Mato Grosso Sublime um maior momento Ao muito sentimento Mãos acariciando o corpo de um instrumento Amar o tom, o som, o dom, o acordeon Resgatar motivos, vivos sonhos nativos Fóris no vai e vem, fóris no vem e vai Som que entra pelos poros, tem o vento forte nos canabiais Fóris no vai e vem, fóris no vem e vai Som que alimenta a alma, enraiza o peito e não sai nunca mais Xalamba no rio abaixo, noite de lua cheia Viola bem afinada, saudade rasgando o fundo Corte de capim na palha Vem o ano a noite até o canto de um bem-te-vim Mas tudo isso é pouco, tá faltando alguém aqui Mas tudo isso é pouco, tá faltando alguém aqui Fóris no vai e vem, fóris no vem e vai Som que entra pelos poros, tem o vento forte nos canabiais Fóris no vai e vem, fóris no vem e vai Som que alimenta a alma, enraiza o peito e não sai nunca mais Xalamba no rio abaixo, noite de lua cheia Viola bem afinada, saudade rasgando o fundo Corte de capim na palha Vem o ano a noite até o canto de um bem-te-vim Mas tudo isso é pouco, tá faltando alguém aqui Mas tudo isso é pouco, tá faltando alguém aqui 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 Essa música que fizemos agora Faz parte da trilha chamada do filme Os Dois Filhos de Francisco A reposição do perfuma O rique do governante Bernardo Os Dois Filhos de Francisco Ai, furam do doce do pau Do pau do marmoeiro Furam do doce do pau Do pau do marmoeiro Não parece com uma dança Mas é só doce caseiro Não parece com uma dança Mas é só doce caseiro Rala, rala, raspa, raspa Esse pau do marmoeiro